Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, então vamos aguardar o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Vou dar pausa. Pronto meus amigos, chegou o adversário, né? Então, vamos ver aqui, o que que nós vamos jogar, vamos jogar o D6, C5, e aquela alma que eu gosto, se ele ataca lá, eu dou, ó, essa alma eu gosto demais. Deixa eu tomar as duas e matar uma curiosidade minha aqui. Eu já perguntei várias vezes o que significa esse símbolo, e o pessoal não me fala. Ah, interessante, interessante, gostei dessa linha, então vamos lá, olha. Muito boa a linha, gostei, gostei mesmo. Uma linha diferente, né? Uma linha bem diferente, assim. Olha que... E ele tem 1457 de RAID. É claro que agora eu vou, olha. E a ideia aqui é isolar, né? Veja, essa peça está dobrada, olha. Essa peça aqui, ela está dobrada. Então, vamos lá, aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, agora. É uma posição muito interessante, pessoal. Já fiz um plano de jogo, legal. Eu venho, eu venho, eu dou. Hum, mas aí ele toma lá, ó. Ele toma lá. Eu venho, ele venho. Eu troco. E eu não posso mudar ali. Hum. Hum. Deixa eu contar os tempos, então. Eu tenho 3 tempos aqui nas primeiras fileiras, com 2, 5, com 12, 17, 21. Ele tem 2, 4, com 9, 13, 17, 21. 25 tempos. 25 tempos. Aí, se eu trocar, deixa eu ver quantos tempos eu fico. Eu fico com 12, 20 tempos. E ele vai ficar com 2, 5, 14, 22 tempos. Então, esse lance aqui, ele é bom, ó. Esse lance aqui, ele é bom. Então, eu vou, ele vem, eu vou, ele vem, eu venho, ele vem, eu troco, ele vem, eu... Hum, o lance é bom. Aqui, ó, pessoal. Como eu tenho menos tempo, essa partida é fantástica pra vocês entenderem isso. Agora tem os golpes lá na frente. Ele vai ficar lá na frente, a hora que ele der 2, eu vou ter várias maneiras de tomar 2 e ele vai tomar em dama. Mas eu também vou em dama, né? Então, eu posso vir aqui, porque eu tô contando essa troca que eu vou fazer aqui, olha. Pra ficar tudo amarrado. E eu tenho 2 tempos a menos, olha lá, ó. Deixa ele fazer o que ele quiser, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu vou partir pro fechamento, ó. Aí, ó, eu não posso deixar ele agora, claro, trocar, né? Olha lá, é o que eu falei pra vocês. Independente dos lances dele, ó. Veja como que eu tenho mais tempo que ele, ó. Ele tem um... Veja, ele tem 2 tempos lá, ó. Tá vendo, ó? Ele tem lances melhores. Esse daqui, ele dobrou essa peça. Veja que essa peça aqui, ó. Né? Ela tá sem, por exemplo, se eu der aqui, olha, ele toma 2, eu tomo 4, aí ele toma mais 2 lá, ó. Então, não é bom. Então, eu vou jogar lá. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está o rapaz escrevendo umas bobagens aqui Falando que está usando o programa Eu tenho certeza que não tem programa nisso daqui Os tempos estão certinhos Tem uns que dá para ter certeza absoluta que não está usando O pessoal olha, por exemplo, eu já expliquei Às vezes vai usar outro programa Mas não tem nada a ver com o programa de dama Às vezes a pessoa está jogando E está vendo um vídeo no YouTube E está vendo outra coisa Então ele sai para ver O que mostra o programa é o jogo em si É uma margem de acerto muito grande É quase impossível um programa jogar como um humano E isso tira liberdade até da pessoa de ver um programa Por exemplo, no xadrez isso já é mínimo O pessoal também olha se está usando o programa ou não Pelo jogo em si E não... Aí, olha Ele deu duas Olha, veja É aquilo que eu falei para vocês lá atrás Viu como que é importante a teoria dos tempos, pessoal? Agora nós vamos, né? Ele vem, eu vou e vou trocar Olha lá Eu vou trocar e fim triste de amor Está vendo? E fim triste de amor Olha lá E agora faz a dama, né? Olha lá Dá lá e dá as três aqui e acaba Olha, tá vendo? E aqui já é fim triste de amor Eu vou publicar essa partida para vocês verem O tanto que é importante vocês terem a teoria dos tempos, né? E aí no comentário Vocês vão ver com mais precisão A teoria dos tempos, ok?